A morte era uma coisa absolutamente normal, um país às escuras, literalmente, o país tinha luz em pouquíssimos lugares. Porra, porra, porra. Havia confrontos diários, troca de tiro dentro de Porto Príncipe, um setor maior e, naquela época, o mais conturbado, obviamente, era do contingente brasileiro, que era o mais numeroso e que, além disso, tinha assumido a responsabilidade de ser praticamente o líder da missão. Os ex-militares, no início da missão, eles eram a grande preocupação da ONU. Chegando lá, eu percebi que os ex-militares, ainda que tivessem todas essas características, eles eram muito menos perigosos para a missão de paz do que os bandidos que atuavam dentro da comunidade sem compromisso com nada. Bel Air passou a ser a grande preocupação do contingente brasileiro, porque Bel Air era uma comunidade dentro da cidade, na parte mais nobre da cidade, onde ficava o Palácio Presidencial, a Catedral de Porto Príncipe era dentro de Bel Air. O fato de estar ali o tempo todo foi trazendo ao contingente brasileiro, não só o conhecimento muito maior da área, como o apoio da população civil, que percebeu que a vida deles poderia melhorar se nós tirássemos os bandidos dali. Tiramos mais de 3 mil caminhões de lixo durante todo esse período de Bel Air, onde o lixo se acumulava de uma maneira, assim, surpreendente, em quantidades absurdas, que impediam, inclusive, a circulação dos blindados. Então, praticamente, a pacificação de Bel Air. Instalamos postos de saúde, fizemos funcionar as escolas. Então, Bel Air foi transformada praticamente num bairro de Porto Príncipe. Em nenhum momento eu invejei nenhum dos outros contingentes. Alguns estavam à altura do contingente brasileiro, mas nenhum nos superava em obstinação, em coragem, em determinação. Isso foi muito gratificante. Aquela que já era alardeada, mas nunca tinha sido comprovada, aquela capacidade de adaptação do soldado brasileiro, a flexibilidade diante de situações completamente inusitadas, a paciência. Mas o meu sentimento em relação ao Haiti sempre foi muito, assim, de... Não vou falar de compaixão, não. Eu acho que não é um sentimento de compaixão. É um sentimento de esperança, de que o país encontre um caminho para sair dessa situação de alternar períodos de completa independência, entre aspas, e missões de paz da ONU. O desejo de que o Haiti realmente aproveite essa passagem da ministra e consiga sair para uma nova era na sua história. Música 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 Amém.